Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo falando sobre um assunto assim, gente, que eu vejo que é de suma, suma importância para todos nós, gente. É a depressão. Galera, eu recebi tipo uns e-mails falando sobre a depressão, que a pessoa se sentia muito depressiva, que se eu podia falar alguma coisa no meu canal sobre relacionada à depressão. Porque você sabe que a depressão é considerada uma doença do século, não é? A doença do século mundialmente é muita gente, muita gente que tem, que desenvolve a depressão por vários, vários fatores. Estresse, é para você ser obeso, você já tem que ter obesidade, você não tem uma autoaceitação do seu corpo, você vai ficar constrangido, você não vai sair de casa, você vai ficar reprimido, você vai se reprimir perante a sociedade. Gente, é muito importante esse caso de depressão. Você tem que se cuidar, você não pode ficar sozinho em casa, você não pode ficar só em casa. Passa a sair mais, os amigos, sei que hoje, para ter uma amizade verdadeira é impossível. Não é impossível, mas é muito raro. Você conhece pessoas, mas as pessoas aproximam você por interesse, aproximam você por outros fatores. Mas a amizade verdadeira é por amor, são poucos, mas tem. Então, sai um pouco com seus amigos, vai se divertir, fazer coisas nervosas, coisas saudáveis, que te ocupam a cabeça. Gente, porque hoje a depressão está matando demais. Quanto mais os jovens são, as pessoas que mais estão sofrendo por esse distúrbio, é que eu posso falar distúrbio neurológico, porque atrapalha todo o cérebro, faz com que o cérebro muda. Sim, tem reações inexplicáveis. A pessoa só tem pensamentos de suicídio, a pessoa tem pensamentos de suicídio, a pessoa tem pensamentos de suicídio, a pessoa tem pensamentos de suicídio, ela não é capaz de vender nada. Eu mesmo, numa época, eu falo que eu comecei a desenvolver a depressão, porque eu não gostava de sair de casa, eu não saí de casa, só ficava em casa. Era muito difícil eu abrir a porta da minha casa, né? Então, eu ficava em casa, eu só escutava muito triste, eu só escutava aquelas músicas assim, sabe? Quer que você fôr um buraco, umas sete palminhas dentro? Então, eu só escutava esses tipos de música. Eu vivia assim, reprimido, eu achava que todo mundo, todo mundo só ficava dentro de mim julgando pelo alguma coisa que eu fiz, e eu me sentia assim, muito só, sabe? Muito só, eu não tinha alguém pra montar, eu via assim o pessoal, vim pra casa de amigo, vim pra casa de amigo, mas cadê meus amigos? Os meus amigos que vêm na minha casa, não tinha, não tinha esse. Eu queria que vim pra casa deles, tivesse que chamar, vim pra mim na minha casa. Eu queria me sentir alguém também, eu queria me sentir que ele viesse pra me procurar, e que ele sentia algo por mim, que quando estava dentro da minha companhia, eu me sentia assim. Mas logo então, eu passei por esse perigo, eu falei, eu não posso ficar assim, se eu continuar assim, eu vou me dar mal, eu vou cometer alguma besteira. Então, acabou, eu comecei a orar, a pedir pra Deus, falei, Senhor, manda essa depressão, então vai no centro do cu dela, porque eu não quero ficar assim, eu não quero ficar assim. Eu sou, é o seu filho, e eu quero ser liberto disso, eu quero depender disso pra viver, porque eu tava dependendo da depressão, tipo, o início da depressão, sabe? É muito difícil, galera, é muito difícil. Até então, eu me libertei. Eu não tenho esses pensamentos mais tristes, quando eu tenho pensamentos tristes, eu já, já, meu cérebro já automático, já desvia, já com o pensamento melhor. Hoje eu saio de casa, hoje eu tenho vários amigos dentro da igreja, que a gente toma tédio, vamos voltar pra assistir filme, vai cantar, vai fazer uma coisa, vai fazer outra. Então, hoje eu não tenho mais tempo pra pensar besteira. Eu não tenho tempo pra pensar besteira. Então, gente, se você passa, ou se tá passando por um momento difícil, porque a depressão, gente, a depressão começa, assim, num momento difícil, pode ser na família, na família estrada, estruturada, você começa a ficar opressivo, você começa a ficar triste, você pensa em o raio que faz, aí vai. Olha, isso é um das brechas que abre pra entrar esse mal tão grande na cabeça da gente. Então, gente, bota o joelho no chão, se você é religioso ou não, pede pra Deus, porque o Deus é um só, dependente da religião, não é? Então, pede pra Deus que Deus tire de você essa coisa ruim, que tá acabando com você, porque, gente, a depressão mata, de verdade, que a depressão mata, muito grande, é assustador, um alto limite de mocha que foi depressão, não é assustador. Então, gente, se cuida. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu achei super importante, porque eu vou fazer um vídeo falando sobre a depressão, que ela mata, que ela destrói vidas, que ela destrói cada mente, que ela destrói família, que ela destrói tudo, gente, que ela destrói tudo. Então, gente, não deixe isso tomar conta da vida de vocês, não deixe. É a depressão, é horrível mesmo, mas tem pra tudo, pra tudo, tem uma solução, e Deus é a única solução, tá bom? Porque remédio, medicamento, não resolve nada, não resolve nada. Só Deus, Deus, pra resolver, tá bom? Então, galera, se você assiste esse vídeo ou vai assistir ainda, se cuida, bota o joelho no chão, pede a Deus em pensamentos, mude os seus pensamentos, sai mais dos seus amigos, se você acha que são verdadeiros, basta fazer intimidade, se você gosta de algum amor, se você gosta de campar, se você gosta de jogar bola, se você gosta de ir pro shopping, vai, vai isso, todo dia, você vai ver o seu pensamento, vai acostumar, você vai pensar coisas boas, você vai pensar coisas alegres, cria aquele pensamento, cria aquele pensamento, só de medo, ele não vai existir, ele vai ficar trancado, porque o seu cérebro não vai ter acesso a ele, tá bom? Então, gente, faça isso, eu espero que vocês, todos que passarem algum momento difícil, com a família, com o relacionamento, estejam bem, seja bem, não feche aqui esse sentimento, abalhe vocês, reprime vocês perante a sociedade, tá bom? Eu quero que vocês fiquem bem, mesmo de verdade, tá bom? Então, gente, esse vídeo foi mais pra alertar sobre a depressão, porque é uma doença muito, muito grave, muito grave mesmo, que acomete todos nós, todos nós, todos nós sujeitos a essa doença. Então, se cuida, galera, se cuida mesmo pra vários. Então, espero que vocês gostem do vídeo, se você gostou, deixe o seu like, se você gostou, deixe também, porque não vai cair o beijo de ninguém, e você sabe que o outro mundo, quanto mais você dá like, mais ele manda o meu vídeo pra você. E compartilhe com o mundo, manda esse vídeo pra todos, que tem que saber que a depressão mata, eu sei que tem suma dos vídeos falando sobre a depressão no YouTube, mas, mais um, não é demais, né? Foi uma coisa tão grave. Então, espero que vocês tenham gostado, e um bom vídeo, tá? Tchau!